Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidade da Via Veste Jeans. Ela trabalha aqui com a moda masculina e também trabalha com moda feminina, certo, gente? Nesse vídeo eu tô mostrando aqui pra vocês a moda masculina, que são essas lindas bermudas, vestindo do 36 ao 46. Tem ela jeans e também ela tem o brim, certo? Nas coloridas, que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Lembrando pra vocês, todas elas custam R$ 26, uma mercadoria com alta qualidade, um capricho total. Aí vocês podem comprar, adquirir, porque vocês estão levando uma mercadoria de alta qualidade pra sua loja e oferecer aos seus clientes. As mercadorias, elas não são tingidas. Por esse motivo, ela não desbota. Pode lavar, que ela não desbota, porque não são tingidas, certo? E aí, dia dos pais, tá se aproximando. Então, estoca a loja, gente, com essas lindas bermudas com um precinho de apenas R$ 26, gente. Corre pra vocês fazerem o pedido de vocês. Zaps pra contato é 819-9601-1841. O estragan é arroba via Ardeline Veste Ardeline Jeans. Então, meus amores, vocês estão esperando o quê? Corre já, faça seu pedido aqui com a Via Veste Jeans. Mercadoria com alta qualidade, não desbota, porque não é tingida. Então, você vai levar e oferecer aos seus clientes uma mercadoria com alta qualidade. E vai ser réclus de venda, porque tá muito baratinha as bermudas, R$ 26,00. Ela trabalha também com fé menina, então entre em contato com ela, que vocês vão receber todo o cartário, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.